O que são lógicas? Nesse meu trabalho, o que eu chamo de lógica, é como o processo mental da gente se estrutura para aquelas condições. Como é que se organizam? Se organizam até as prioridades. Para dar um exemplo, para ilustrar, imagine numa loja de carros de luxo, o vendedor está explicando para o possível comprador que o carro tem baixo consumo de combustível. Ele não está nem aí. Porque quem entra numa loja de carros de luxo está preocupado com uma série de coisas, menos com essa. Portanto, se você não respeita as lógicas, é como uma engrenagem que não casa. E a lógica de uma pessoa não é fixa e imutável. As nossas lógicas mudam de acordo com as circunstâncias. Tem horas que eu quero dinheiro, outras eu quero prestígio. Quer saber mais? Compre o meu curso, Negociar para Melhorar.